Hoje é domingo, dia das mães, né? Vim aqui numa loja e essa quer me dar um prefeito de uma vez. Eu vou viajar. Escolhei. Eu vou precisar um painel. Ah, eu vou escolher aqui na loja. Entra. Essa loja é da família da gente, de Luiza. Que é cunhada de mãe. Cunhada de... Não, é cunhada de tia Adriana, irmã de mãe. É, é aqui embaixo de casa. É, na loja dela. É bem. Hã? Cardoso móvel, gente. Aqui na Rainha Isabel, batendo forte. É. Tudo bom? Tudo bom, Adriana, minha filha. Pai Neto. Vai lá pra lá pra ver, né? Oi, pra conversa. Não, não é. Não, não está. Já pra mostrar. Ah, é? É. Não tem que falar pra mostrar. Eu quero um, que é pra caber uma televisão de 55. Ó, e no catálogo, é pra ver? A gente tem no catálogo. É. Porque ela não tá montada. É que quando você mata, é um prazer. Ela tem... Ó, mãe, é assim, ó. Eu gosto assim. Eu não gosto daquê que eles movem embaixo, não. Que só a junta moafa. É. Esse aqui, ele vai dar um espaço legal. Ó. Ela tem 1,80 de largura. Profundidade de 34. E a altura tem 1,58. Aí fica um tamanho bom. É. Pra TV de 55 vai ficar excelente. Ó, gente, eu escolhi esse daqui. Não tinha montado aqui na loja, mas foi esse aqui. Quando a menina vai levar mais tarde, quando montar, aí eu mostro a vocês como é lindo, né? Foi um presente aqui da minha filhota. Foi. Vamos embora, mãe, que vai escolher. E Sara tá lá, só com a Eduarda. Ei, Sara. Depois eu vou comprar um café do dia. Você quer comprar um café do dia? Minha gente, mãe é consumidora. Mãe é consumidora. Ela adora comprar. A gente vai se bora pro sítio. Eita, Mabella, eu ia te fazer aquela desbanante. Ah, não, tem forma de rango. Tá bom. Mas eu fico, eu tô com dificil. Vamos embora, gente. Até quando os móveis chegarem aqui, montarem, a gente termina o fim. Viu? Até já. Olha aí, moçada. A coisa mais linda do mundo. Já incompreendo. Mabella, a gente nos cabelos ali. Esse presente, esse presente meu e Mabella, né? Que a painhuta, pra chegar também a televisão, foi? Que eu ganhei também de presente. É. A gente ganhou uma televisão de um dos seguidores. A gente queimou. A gente tinha queimado. Aí ontem a gente resolveu ir comprar o painhuta. Edson e Mabella, foi quem vendeu. Deu de presidência das mães, ela queria. E aqui, foi a moça chique, maravilhosa, que meu filho Evandro me deu. É sim. Não é chique, ó. Aí a gente tá ali, né? Aí pra completar o vídeo, vamos mostrar o nosso almoço. E quando chegar a televisão, eu vou mostrar também. Já no meu canal, eu vou mandar pra agradecer. Eu vou agradecer a atleta da Suíça, que deu esse prazer tão magento também. É. Vamos tá aqui a mostrar o almoço. Vem, Mabella, vem com nós. Vem com meus bóts. Bora, Mabella. Vamos, com o boi. Tá queimando, pai. Chega, mexe. Olha, né? Você me deixava. Olha. Tá pegando. Tá bom. Isso aqui é uma comida... Olha, mostra ali. Uma comida nova, que eu não sei o nome, que sabe a Mabella. É rubacão. Eu aprendi lá no Campinangrana, no Paraíba, quando eu tava lá. Aí o pessoal lá fazia. Aí eu vou... O pai vai botar o queijo agora. Você vai dizer o que tem já. O que é que tem, Mabella. Vai botando o que eu vou dizendo. Ó, gente. É assim. Eu peguei a cebola, picou. Fiquei... E quem trabalhou foi o meu marido, que eu já tinha das mães, que eu fui montar. E ele foi cortando. Aí ele cortou. Aí eu mandei pra ele cortar cebola, pimentão. Porque eu não gosto de tomate. Nem comida assim, que qualquer coisa azeda, né? Aí eu botei... Então, cebola e o pimentão. O creme. Refoguei. Coloquei. Aí bacon, calabresa e charque. O charque já tava escaldado. Aí refoguei. Quando eu refoguei, ele deu aquela fritada. Eu coloquei o feijão de corda, já cozinhado. Que amanhã tem que cozinhar, não foi, mãe? Foi. E o arroz. Aí mistura. Feijão e arroz. Aí coloca leite. Leite líquido. Líquido, né? É. Leite líquido. Aí coloca pra dar essa... Ele dá essa coisa. Olha que delícia. Eu gosto de eu apertar. Aí deixa assim, apurar, né? Vai secando. Vai secando. É, cozinhando assim. Tudo misturado assim. Aí depois, pai, não colocou agora o queijo. Porque também tá essa liga, ó. Se liga, ó. Se liga o queijo. Ai que delícia, minha gente. Aí, pro final, a gente vai finalizar com o que? Com creme de leite. Né? Vai colocar também, hein, mãe? Já tá? Eu só acho que já tá bom, Padi. E a nata, né, mãe? Sim, eu coloquei umas colheres de nata aqui. Mas aí é opcional. Se quiser, só que a gente... Já colocou, né? Sal, botou? O salzinho. Eu já tô no feijão. Botou no feijão, botou no arroz, botou no chá. Ah, aí já tá bom. É, né? Aí, agora eu vou cortar aqui o creme de leite e colocar. Lógico. A minha gente, eu ia filmar do começo, mas eu tava tão entretida aqui e esqueci. Aí a gente... Eu ia esquecer de filmar no início, né? Eu tô participando só um cadastinho agora, porque eu tava ocupado, eu venho ali fazendo... Fazendo vídeo. Outro vídeo das antenas. Um colega meu veio. Aí, agora eu vim pra pegar na culete de Antônio Trajano. Olha aqui, ó. Antônio Trajano tá... Uma, duas, essas culetes. Tá servindo bem aqui pra nós, né? É, é maravilhoso. É meu amigo. Muito bem feito. Muito bem feito, muito bem caprichado. E ele tem canal, gente. Antônio Trajano. Quem não se inscreveu ainda, vão lá e se inscreva. É Antônio Trajano, artesanato. Isso. Isso aqui foi tudo que... Mais uma. Mais outra pra engordar. Bem, gente, a gente só engorda, meu Deus. Absurdida, a mãe vai ficar o quê? Eu só engorda. Vai assim, meu Deus. É bom. A família dos cordinhos. Ó, gente. É, aí já tá quase bom, né? Tá gostoso. Só mudar e desligar, né? Mas vai, só unir. Mas aí eu vou comer uma canelada boa, hein? Dessa vez. Olha, olha pra aqui. Olha, olha. Mostra aqui. Nossa, vadia ali de pé. Tem que ter com a fumaça, né? Olha, que coisa bonita. Olha. Ó, levanta, pai. Vê. Deixa eu dar pra tá logo com o meu. É, deixa eu sacar mais um pouquinho, aí já fica bom, porque fica tudo bem unido. Isso é uma receita nova. É rubacão, não é? É rubacão. Bom, tem que ter com a filha grande, que eu amo, né? Minha Zé, agora. Olha a filha dessa vez, vai comer um rubacão. As meninas disse que também, quem quiser, que quiser botar assim, ó, costelinha, entendeu? De boi, né? É, de boi, de foco, de carneiro. O que for, botar umas carnes também, ó. É, pra acompanhar, né? É, ficando. Quando ficar só ele, né? É, só não ficar os defumados, né? Aí, aí... É mesmo? Aí bota a carne também dentro. Mas hoje tá em greve. Mas hoje... Nós não colocamos, né? A gente não colocou, não, porque a gente não tinha comprado, não. Porque eu decidi fazer isso, não foi pra ir, depois. Não foi pra ir, fazer só o arrumadinho. E vou fazer o rubacão. Aí, foi bacão. Eu lembrei, viu, na minha mente. Isso é de ouro. E o outro tá aí, filmando. Evandro, tá, da... Do canal, Evandro Colatino. Gente, siga aí. É uma pessoa maravilhosa mesmo. É meu ouro dezoito, meu ouro dezoito também. Um dezoito. Então, a gente vai mostrar a gente comendo, tá, gente? Já já a gente mostra mais. Já tá bom mesmo, tá? Vamos aguardar. Eu acho que já tá bom. Eu acho. A televisão chegou, nós já coloquei maqui, ó. Aqui também foi um presente. Né? Como eu disse. E eu tinha enviado um presente de um dos meus seguidores. Né? É a Arlete. Ela é da Suíça. Ela me deu essa televisão, que a minha tinha queimado. Aí, tchau. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Até o próximo vídeo. Abraço. É assim, né? A gente volta logo do marido. Vou botar o do Júnior. Quer soprar, Tevando? Dá Júnior. Tá gostoso da gente. Prova aí. Eu esqueci uma coisa. Gostoso. De que, Marinho? Botava Sazon. Não. Tá bom assim. Hum. Agora sim. Tá aqui o nosso almoço de das mães. E, mais uma vez, muito obrigada, né? Um feliz dia das mães pra todas as mães. Né? Que Deus abençoe. Que Deus ilumine. Que a gente tenha muita paciência. Porque só quem é mãe sabe que é hora que a gente tá falando. Sem paciência. Que a pessoa virada. Que Deus abençoe bem todo mundo. Que Deus abençoe cada vez mais. Assim, o alimento de todo dia, né? Que a gente consegue ter. Com a força dele. E a gente tem um alimento. Eu sou ruim de dizer. Essas coisas bonitas. É. Mas valeu. Mas valeu. Até o próximo vídeo. Um beijo pra todo mundo. Valeu. Um beijo pra todas as mães. Sejam rindis. Curtam o seu vídeo. Todas as mães. Sejam abençoadas. Uma pizza. Um beijo pra todo mundo. Obrigado.